Você aí que está me assistindo tem 50+, se você tem 50+, esse aviso é pra você. Preste atenção, gente, já foi liberada a pré-venda do Terapia de Estilo 50+. São oito episódios onde a gente fala de autoestima, de amor próprio e principalmente de moda e de estilo e imagem. Ali a gente conversa coisas que só nós, mulher de 50, passamos. Já foi liberada a pré-venda e se você comprar os oito episódios até o dia 22, você ganha 20% de desconto à vista na pré-venda e os oito episódios saem por 200 reais. Se você quiser comprar a prazo, o valor é o valor normal de 250 reais que dá pra dividir em cinco vezes. Vem fazer uma terapia de estilo comigo, mulheres de 50+, com certeza vocês não vão sair as mesmas.